Amores, tá aqui a semente de ricino, aqui fazem com ele matuna, fazem matuna, é o nome né, na zona norte chamam de matuna e na zona centro chamam de matinge. Tô envergonhada, mas eu tô falando essas coisas porque, meu Deus, e a zona de matinge, está aqui a semente, vamos ao vídeo. Oi meus pinguins, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, espero eu que vocês estejam bem, nem sei o que tô fazendo, espero que vocês estejam bem porque eu estou bem. Pra vocês que acabam de chegar, de conhecer o canal, eu não sei como vocês conseguiram parar aqui, não sei se a YouTube vos recomendou esse vídeo, eu não sei porque que a YouTube ia vos recomendar meu vídeo, mas ok, não sei se ouviram falar que existe uma moça moçambricana muito, muito, muito especial, famosa, e vocês perguntaram o nome, disseram que é Miro Camusororo, e vocês vieram cair aqui, quem sou eu pra negar, quem sou eu pra negar isso? Sou eu mesma, a famosa, Miro Camusororo, muito obrigada, sejam bem-vindos, podem deixar as malas ali, mas logo eu irei arrumar, e não esqueçam de deixar aquele like, pra fortalecer o canal, e pra que o YouTube continue a recomendar esse vídeo dessa moçambicana, exatamente, e vocês que já fazem parte da família, meu Deus, uma hora, não, um minuto e quatro minutos, eu ando a falar, e vocês que já fazem parte da família, o meu, muito obrigado, Canemambo, Maitabaça, por aqui estarem, vamos ao vídeo, o vídeo de hoje, meu Deus, é um tema, vamos deixar de tabus, né? Vamos, 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 vamos deixar, hum, essa mente, assim, vamos lá tirar, hum, pode ser um tema meio sensível pra algumas pessoas, pessoas que tem uma mente aberta como a minha, não é sensível não, eu vou falar de alguns hábitos e costumes de mulheres moçambicanas, mas isso acontece na região centro e norte de Moçambique, não são todas mulheres, mesmo nessas regiões centro e norte, não são todas mulheres que fazem, né? Exatamente, será que mulher, essas mulheres costumam cortar essa região? Hum? Cortam? Espera, espera, não fica ansiosa, wait lá, eu vou te explicar tudo, qual é o teu problema? Wait, se nem like deixaste, que é pra eu te explicar o quê? Deixa lá like, pra eu te explicar bem, sim, ok, tá bem, sim, é, isso acontece na região centro e norte de Moçambique, mulheres lá, é, o que fazem? Puxam a região da, ok, tamo na pepeca, né? Não vou falar aqui os nomes, tá, tamo na pepeca, na pepeca existe lábios, small, pequenos lábios, hum, não, tá, tamo a perceber? Tô a falar, tentando falar em código, mas tão a falar tudo, não existe pequenos lábios, na pepeca, na maçã, não, eu deveria ter dito na maçã, não na pepeca, na maçã existe pequenos lábios, na maçã, existe pequenos lábios, os, as mulheres, as mulheres, costumam, é, puxar, pra serem grandes, isso, é, 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 é mais atraente, também tô a rir nessa parte, é atraente, também tô a rir, é, é, é mais atraente, os, os homens, os homens, os homens, mas é isso, os homens, os homens, não, os homens, é contigo, se você acha que tô errada, problema seu, os homens, não, os homens gostam, tá, a perceber? Gostam de ver uma mulher preparada dessa maneira, com os lábios da maçã grandes, sim, os lábios são grandes, os lábios são grandes, não é aquela coisinha, é assim, então, os lábios das mulheres de lá, são grandinhos, assim, e elas puxam, o que, o que que acontece? É, a criança é preparada, hum, tô cascuro por quê? A criança é preparada, enquanto ainda é mais nova, com seus 10 anos, ela vai, é, com outras crianças, e uma pessoa mais velha, muitas das vezes é uma vovô, né, uma pessoa já idosa, tem que ser uma pessoa idosa, que já não pratica essas coisas, ela não tá quente, dizem que não tá quente, então, uma pessoa idosa, que já não pratica essas coisas, essas coisas, vocês já sabem o que eu tô referindo, então, tem que ser uma mulher idosa, que vai instruir aquelas meninas, como que deve se puxar, a que hora deve se puxar, normalmente, são crianças de 10 anos, né, 10 anos pra lá, são crianças que ainda não viram seu período menstruar, porque já depois do período menstruar, né, já queimou, dizem isso, né, está meio queimada com o período, então, é diferente, tem que ser uma, enquanto ainda é nova, para poder facilitar o trabalho de puxar os lábios, os lábios. Então, o que que acontece? Vão de manhã às 6, vão puxar, vão também à tarde, para puxar, sim, e os lábios ficam assim, grandinhos. São hábitos, costume, não podemos estar aqui a criticar, tá, devemos respeitar, eu estou a trazer isso para os senhores que não sabem, né, para ficar a saber. E fazemos com, ok, fazemos com óleo de risco, não? Sim, conhece o risco, até o leveiro, o que eu quero fazer? Hein? Não, 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 eu não disse isso, eu não disse isso, muita coisa, para eu poder vos mostrar, onde é que é o papel? É, nem sei onde está, ok, estão a ver, nem se vocês vão conseguir ver, meu Deus, eu não quero fazer esse vídeo de novo, estão a ver, conseguem ver, essa, ok, depois a gente vos mostra bem. Então, o que fazem? Levam essa semente, lá no centro nós chamamos de futa, levam essa semente, futa, levam uma, o que, uma tampa, né, pode ser, ou uma frigideira, não sei, colocam no lume, então, depois colocam essa semente, essa semente vai soltando o óleo, vai soltando o óleo, vão partindo, partindo, vão soltando o óleo, então, esse óleo, esse óleo que vão levar para poder puxar os lábios, os pequenos lábios. Como é que puxam? Querem saber? Ei, seus curiosos, hein? Eu provo de dizer tudo aqui, desmachar segredos, né, tá bem, mas ok. Então, eu vou ensinar, estou a pedir, esse vídeo tem que bater, não sei quantos likes, mil likes, mas nós somos 200 inscritos, como vai bater mil likes, eu não sei, façam magia, compartilhem o vídeo, porque eu não vou estar aqui, me fazer, não sei o que, para vocês, vocês não compartilharem, ok, como é que fazem? São pequenos lábios, né? Claro que eu não ia mostrar os meus, também não, é, ok, só um pequeno, Não, eu acho que vou gravar outro vídeo, esse vídeo não está nada bom, eu não estou a gostar, são pequenos lábios, então, pegam, fazem assim, e não, ok, vou tentar demonstrar assim, eu não estou conseguindo, nem sei o que pegar para vocês, pegam os pequenos lábios, esses dois dedos estarão nessa parte do cli, já perceberam, né? Do cli, então, aqui, do cli, então, faz assim, puxa, puxa, põe óleo, né? Põe óleo, põe óleo nos dedos, essa parte do cli, puxam, 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 ei, nos primeiros dias, dói, para fazer xixi? Pensa 50 vezes, ah, não está a dizer que tenho, hum, essa mente é, não, 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 e também não está a dizer que não tenho, estão a perceber? Primeiros dias, dói para fazer xixi, dói mesmo, é, porque é uma região sensível, são hábitos das pessoas, né? Devemos respeitar mais uma vez para dizer isso, então, puxam, 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 pronto, vai para casa. Primeiro dia, quem puxa é aquela vovó, né? Aquela senhora idosa aí, que puxa as crianças, gente, né? Depois, elas já puxam sozinhas, puxam sozinha, e tem um tamanho, esse tamanho, já dá, é, já dá, tá bom, tá bonito. Os homens, os homens, de novo, é, eu não sei, os homens, os homens, é, está uma doer, isso aí não está a perceber bem. Os homens gostam, gostam disso, se sentem bem ao se relacionar com uma mulher que tem isso, do que uma mulher que não tem. É psicológico, é psicológico, eu acho que é psicológico, eu não sou homem para dizer se é verdade, mas perguntei alguns, serão que sim, 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 is it true, is different. Estão a perceber, né? Eu falo inglês. Sim, dizem que é diferente, uma mulher que tem, uma mulher que não tem. Então, aqui, as mulheres de zona sul, tem muito medo de mulher de zona centro e norte, por causa desse aspecto, os homens daqui de zona sul, quando vão para lá, já não voltam mais para cá. Os homens, as mulheres lá, pegam, mana, pegam, já não voltam mais. Vem um ambiente lá, é diferente, afinal, as coisas são assim. Então, acabam por ficar por lá, e acabam esquecendo a família, os filhos, uma coisa triste. É uma realidade toda, vou esconder o que acontece aqui em Mozambique. É uma coisa triste, acabam esquecendo a família, os filhos, por causa daquelas coisas que eu acabei de vos contar. Eu não sou homem para vos dizer se é verdade ou não. Pena que os homens estão aqui, não vão comentar. Tem homens aqui da zona centro, que já se relacionaram com mulheres, com essa parte, mas não vão dizer nada, tem vergonha, eu não sei porque tem vergonha, fala lá. Diz, comenta, é verdade, é diferente, ou é psicológico? É psicológico, né? Também acho que é psicológico, mulher é mulher, aquilo é aquilo, eu acho. Espero que tenham gostado, até o próximo, comente muito, digam-me lá o que vocês acham disso. Será que é verdade? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas vim aqui compartilhar com vocês a nossa cultura moçambicana. Espero que vocês entendam de um bom sentido, não levem ao lado mau, essas coisas todas. Não sou escandalosa, não sou escandalosa. Eu também duvido disso. Acho que sou. Não, ok, sou. Tchau, até o próximo... Até o próximo vídeo.